Estou aqui com a Lili para nós começarmos a nossa receita de hoje, uma linguiça assada e recheada com creme de alho. Eu particularmente amo o creme de alho, acho uma delícia, muda o sabor do prato. E é uma delícia, né Lili? É super fácil essa, né? Ah, é super fácil. Lili, eu tenho que prestar atenção na hora de escolher a linguiça, para que fique melhor o prato? Olha, assim, não falando de marcas, existem vários tipos de linguiça. Tem linguiça que tem muita gordura, muita gordura. Dependendo da marca, né? Dependendo da marca, é aqueles quadradinhos brancos que ficam dentro. Tem que olhar, eu sempre olho quando vou comprar, eu sempre compro a que tem menos, que é muito visível na própria embalagem. Na própria embalagem você consegue ver se ela tem muita gordura ou não. Outra coisa, tem que ser, por exemplo, toscana, calabresa, para esse prato qual é melhor? A que você preferir, pode ser de frango também, que tem de frango, pode ser de carne, pode ser de pernil. Olha, eu coloquei uma máscara hoje, que beleza. Tá caindo. Ô, Lili, e essa qual que você escolheu? Essa foi a calabresa normal. Calabresa normal. Então, olha, eu vou te mostrar o que você precisa para fazer essa receita, você vai ver como é muito rápida, super fácil para fazer. Você precisa de 125 gramas de maionese, o Diego está te mostrando aí. Três dentes de alho, ou você pode usar o tempero pronto, que a Lili está usando hoje, que vale a pena também você fazer, principalmente quando você não tem muito tempo. Meia xícara de 60 gramas de requeijão. Salsinha a gosto. Meia xícara de buçarela. As linguiças de frango, de acordo com a quantia que você vai fazer para a tua casa, esta receita é para seis linguiças, tá? Parmesão a gosto e azeite. A Lili trouxe vários temperos aí. Quero mandar um beijo para o pessoal da Garlic, que sempre ajuda também a Lili. E trouxe também, mandou esses temperos deliciosos para a gente. Que o tempero faz uma diferença danada na receita. E eu estava até vendo uma matéria esses dias, que é bom você usar mais tempero do que o sal. Porque o sal faz mais mal para a saúde. É a alma da comida, né? Nossa, e esses assim, eu amo o sal rosa com tempero, já temperado, uma delícia. É ótimo. Vamos lá, Lili. Vamos lá. Vou começar aqui pelo molho. Certo. Vou colocar a maionese. Vou pegar o gel, está aqui embaixo, Lili, já? O que? O gel. Ah, tá aqui, achei. Troquei a máscara. Adianta vir com uma máscara chique e não cabe no rosto? É, não adianta, tá? Fica maior, né, Lili? O alho. É três dentinhos de alho, ó. Eu vou colocar... Uma colherinha. Uma colherinha. Esse alho é o puro, né, Lili? É o puro. Não tem nada de sal, nada, né? Não, é o alho puro. Deixa eu ver esse daqui. Aí eu vou colocar o creme de leite. Olha, esse daqui já vem com alho, cebola, salsa defumada e pimenta preta. Ai, Lili, que delícia, hein? Eu ia trazer um monte de coisa para você, mas eu vou usar o normal. O sal do Himalaia. Olha, esse vem com orégano, tomilho e alecrim. Só que o rapaz, o representante, não conseguiu ver. E esse aroma, que delícia. Então, ó, coloquei a maionese, o alho, o requeijão, salsinha, o queijo ralado. Pode ser o ralado ou então pedacinhos. É, não, isso aqui é a mussarela em pedaços. E aqui o parmesão ralado. Certo. Deixa eu ver esse daqui, eu estou curiosa para ver os temperos. Deixa eu ver esse aqui é e esse daqui também. O resto eu sei que é pimenta. É. Ah, alho, cebola tostada? Cebola tostada. Que legal, hein? E alho frito. Menina, alho frito é uma delícia, mas é tão gordo, né, Lili? Eu achava que era só porque estava o alho fritinho, não tinha nada. É. Mas é gostoso também. Mas é gostoso. Fica crocante. Aí eu... Você usa bastante tempero também nas marmitas? Uso, uso. Uso só tempero. Por isso que está fazendo sucesso, né, Lili? Que não põe muito sal, né? Não põe o sal. Se você entra lá, parece um laboratório de química, cheio de tempero. Você põe mais tempero do que sal em tudo? Mais tempero do que sal. Então você fez a sua maionese, o seu recheio. Fiz a maionese. Agora a linguiça é o seguinte, eu vou falar como eu faço, que fica bom. Você pega a linguiça, lava ela e eu ponho pra ferver com água. Certo, igual quando a gente faz com salsicha, né? Isso, eu ponho pra ferver junto com o louro. Eu ponho o louro junto pra ferver. Com folhas de louro. Com folhas de louro. Acabou de ferver, eu tiro. E aí eu só passo na chapa sem gordura nenhuma, porque ela já tem gordura. E ela já vai soltando a gordura. Ela vai soltando a gordura. Mesmo a de frango tem um pouco de gordura. Todas tem, porque tem aquele... Tem os pedacinhos mesmo. O branquinho, que é todo aquela parte branquinha, é gordura. E aí ela... É claro que a de frango tem menos. Tem menos. Mas também tem. Mas também tem. Aí ela vai ficar desta forma, ó. Que eu cortei o... Vai ficar bem... Eu cozinhei. Não vai ficar torrada, mas já vai ficar passada. Vamos dizer assim. E vai estar cozida, né? Certo. Então eu vou vir aqui, ó. Aqui, isso que eu acho que é o charme todinha dela. O jeito certo de cortar. Eu vou cortar só um pouquinho. Eu não vou cortar tudo. Vou só... Corta e abre um pouquinho. E abre um pouquinho. E vou pôr na forma. Não precisa untar a forma, porque tem a gordurinha e vai sair maionese e tudo por conta da... E olha como ela fica. Deixa eu abrir mais essa aqui, ó. Olha como ela é bonita essa linguiça, hein? Né? Tá vendo que não tem nenhuma gordura. Não, essa não tem. Às vezes você paga um pouco mais caro numa outra marca, mas compensa. Vale a pena pra tua saúde. Ó, tá vendo que nenhuma tem muita gordura. Olha que beleza. Tá limpinha. Aí eu venho aqui e faço o quê? Pego o creme de alho, generosamente, e vou rechear ela. Ai, que delícia. Não, e esse aroma desse creme tá muito bom. Não, e ele vai fazer o seguinte, ele vai derreter, ele vai encortar na linguiça. Quanto tempo eu deixo assar, Lili? Uns 10 minutos. Tá. Pra não derreter muito também a maionese, né? É. E uma outra dica, que inclusive eu faço na cozinha. Vou dar uma outra receita rapidinha que eu faço na cozinha. Eu fervo a linguiça com louro. Aí, quando eu coloco na frigideira, eu coloco vinho. Tá. Aí o vinho dá uma encortada, né? Olha que legal. Ela fica com gosto diferente. E aí eu corto dessa maneira, mas eu coloco vinagrete. Ah. Eu corto e coloco vinagrete dentro. Mas eu acho que eu gosto mais assim com alho. Daí fica 10 minutos. 10 minutinhos. Lili, aquela lá você vai esquentar pra mim, né? Vou. E aí essa mesma pasta aqui, ó, você aproveita. Sabe aquelas torradinhas de alho que fazem um sucesso, ó? Sei. Pega o pão. E assim, essas torradinhas eu posso pôr no forno. Aquela lá você pôs no forno? Pôs no forno. Ah, posso pôr no forno também. Pode pôr no forno. Mas daí eu pego o pão normal, né? Não precisa estar torrado o pão. Não, não. Se tiver... Se tiver, tudo bem também, né? Se tiver torrado, você não coloca no forno, senão ele fica muito... Só pra dar uma esquentadinha. Duro. Duro, é. Mas essa aqui é uma mini baguetinha. É muito fácil essa receita, hein? O mais legal é que você pode, por exemplo, você não precisa fazer com o tempero de alho. Você pode fazer com o alho amassadinho. Pode. Tá? O alho é triturado, amassado. Se você não tem o alho ainda... Porque você pôs nos flocos de alho em cima da linguiça. Não, aquilo ali... Dá pra usar a criatividade. Ali eu coloquei pra fazer charme. Mas fica gostoso. Ficou bonito, é. E coloca depois também, tá? Depois, é. Depois de dar pronta. Daí a Lili vai colocar no forno e vai ficar 10 minutos. Eu vou experimentar o que ela já fez, porque ela fez aqui no programa mesmo. Quando ela chegou. E enquanto a gente esquenta pra mim, eu vou passar pra você as promoções do Gospel Bay dessa semana. Pode pôr, Lili. E você sabe que a linguiça é um dos pratos mais vendidos lá na cozinha. Ah, é? Então é o que tem mais rentabilidade, porque é uma proteína barata. E você pode vender em marmitinhas. Mas eu até tenho aqui, deixa eu mostrar. Deixa eu ver. Essa aqui tá porque eu trouxe... Ó, essa daqui eu vendo com seis. Que eu coloco uma pro lado da outra. Ah, você vê só a linguiça? Só a linguiça. E daí eu posso vender por quanto? Seis linguiças recheadas? Então, eu vendo por 20 reais. Olha, é legal você usar essa embalagem mais alta pra não ficar amassarocado, porque senão você vai amassar todo o recheio, tá? Exatamente. Agora, eu já vendo pronta ou eu vendo para assar? Não, eu já vendo pronta. Tá. Eu já vendo pronta. E aí tem marmita também. 20 reais. Eu vou gastar quanto pra fazer essa receita? Uns 8 no máximo? 8 reais, né? Tá. Dá mais do que 100%. Legal, hein? Dá mais do que 100%. Agora, como é maionese, é vender, é você fazer pra vender. Né, Lili? É, a maionese sim. Porque senão você pode azedar. Ah, e tem umas pimentinhas também, né, Lili? Que não faz mal pra ninguém, né? Agora, se você for usar aquela breza apimentada, não põe pimenta. Não. Pimenta com linguiça é tudo que há. Olha, vou deixar os contatos da Lili. Lembrando que a Lili não está investindo nesse momento nas festas, porque agora, por conta da pandemia, as festas, ninguém tá fazendo festa nessa época. Mas você pode fazer a tua encomenda no A Marmita by Chef Lili, que tem marmitas todos os dias, ela entrega a Marmitex. E olha, é assim, você precisa começar a chamá-la a partir das 7 da manhã, porque é por ordem. À medida que as pessoas vão ligando, é que ela vai mandando entregar. Então, se você demora muito pra ligar, depois não pode ficar reclamando que demora pra chegar também, tá? A Marmita by Chef Lili. É de manhã e à noite também, você entrega? Manhã e à noite. Manhã e à noite, e tô no sábado também. Todos os dias de manhã e à noite, de segunda a sábado, né? A Marmita by Chef Lili, lá no YouTube, Chef Lili Aguiar, tem vários vídeos muito legais, a Lili tem parcerias muito legais pra te ensinar a fazer várias coisas. E pelo WhatsApp também, você pode fazer a tua encomenda, tá? No WhatsApp, você conversa, deixa a sua mensagem, fala o que você quer, ou então pede o cardápio que ela passa pra você. O WhatsApp é 954338627, tá aí na tela pra você. Tô curiosa, porque eu acho que ficou muito... Ah, isso aqui é a cebola e isso aqui é o alho, né, Lili? Isso, é. Ai, meu... Lili, se eu vendo, ele pode ficar quanto tempo, a pessoa que compra? Então, eu tive uma ideia agora. Se você quiser vender essa daqui, que é com maionese, você faz e coloca a maionese num potinho separado. O creme separado? O creme separado. Ah, tá. Porque daí consegue, dá pra dar até uns três dias. É, se você fizer pronta já... Mas dá uns dois dias sossegado na geladeira. Mas normalmente as pessoas compram pra consumir... Ai, que cheiro bom, hein? Bom demais! Gente, é bom demais, hein? Alho é vida! E essa linguiça nem tá parecendo de frango. É. Ela é muito boa. Muito boa, Lili. Amei. Bom mesmo. Dá pra você fazer pra sua casa hoje ainda. Porque é super fácil pra encontrar esses ingredientes, né? Qualquer lugar acha. Um beijo, meu amor. Até a semana que vem, se Deus quiser. Amém.